Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim aqui para o quarto para conversar uma coisa com vocês. Eu tive uma ideia, ideia não, na verdade eu vi a mamãe fazendo esse vídeo e resolvi vir fazer também para ver qual vai ser a reação de Isabel. Eu vim aqui para o quarto porque ela está lá embaixo, como ela está com otite, ela não está indo para a escola, porque ela está com infecção no ouvido desde sábado. Então, eu levei ela no médico e primeiro eu levei na emergência. A emergência falou que não era para passar remédio porque não estava inflamado o ouvido dela, que estava só vermelho, aí trouxe para casa. Aí passou só um remédio para febre, né, e dor, no caso ela estiver, e vim embora. Aí ela piorou em casa, né, no domingo já piorou, assistindo muita dor de ouvido. Então, eu resolvi levá-la na segunda-feira na médica dela, pediata doutora Eluã. O doutora Eluã olhou, falou que estava muito inflamado o ouvido dela e passou o quê? Antibiótico. Então, cá estamos nós. Isabel está em casa, não está indo para a escola, hoje já é terça-feira. E ela não foi para a escola devido a essas dores que ela está no ouvido, tem sentido. Então, eu resolvi gravar um vídeo. Qual o vídeo que eu resolvi gravar? Eu vi uma mãe falando, fazendo umas perguntas para a filha assim. Dizendo, né, que a minha filha, falando mentira, né, para ver qual vai ser a reação da filha. Minha filha, por exemplo, Isabel. Isabel ama choco, ama brópolis. Todos os dias ela gosta de acordar bem cedinho e falar essas coisas para ver qual vai ser a reação dela que não é verdade. Então, eu vou falar tudo mentira, tudo coisas que ela não faz, que eu deixo ela fazer, que ela não está acostumada a fazer, né? Para ver qual vai ser a reação dela. Então, vocês me acompanhem no vídeo, que eu vou chamar ela, porque ela está lá embaixo, né? Ela sabe que eu subi, mas não sabe para quê, porque eu não falei. Para ela não desconfiar, que vai ser uma trollagem. E aí, eu vou chamar ela para gravar esse vídeo. E aí, a gente vai ver qual vai ser a reação dela, que nem eu sei qual vai ser. Mas, o suspeito, né? Eu acho que ela vai ficar assim. Para falar, mãe, não é isso. Eu acho que ela vai me desmentir. Eu acho. Porque ela sabe que a gente, que ela não pode ficar desmentindo, né? A gente assim, os pais. Mas, nesse caso, eu estou falando mentira. Então, acredito que ela vai me desmentir, sim. Então, estou doida para ver qual vai ser a reação dela. Então, acompanhem aí o vídeo. E vamos ver como que ela vai se comportar. Oi! Chegamos! Sim, chegamos. Viemos aqui para gravar um vídeo. Que vídeo? Não sei, porque essa querida aqui, do nada, falou para gravar um vídeo. Qual não sei? Sabemos. Então, deixa eu chegar vocês mãos para trás assim. Olha. Para você ver melhor. O que eu não sei. Gente, olha o que eu trouxe aqui para vocês. Aquela revestinha que a Isabel comprou. Nós compramos no shopping. Ela já começou a colar. No caso, eu já acabei, né? Já acabou. Voltamos, gente. Mostrando para vocês o que nós estávamos fazendo. E aí, eu não sei. E aí, cadê? Se você não. Isabel está colando as figurinhas da revista que nós compramos no shopping que fomos. Sim, a gente foi no shopping ontem. Então, só era a minha mãe. Só era a segunda-feira. Eu e minha mãe. Só eu e minha mãe. Não balança. Aí, não balança. Porque ela fica apoiando aqui e balança. Isabel já colocou várias coisas. Essa aqui é a parte da... Ginasta? Da página 1. Da página 1. Da ginasta. Da página 1. Sim, amor. Mas a página... Não é a ginasta. Estou falando, mãe. Não é a ginasta. Não é a ginasta, mas a página 1 tem... Mas aqui também tem coisas da ginasta. É isso que eu estou falando aqui, ó. Isso da ginasta. Isso aqui... Mãe, você está falando disso. Isso não é da ginasta. Ah, tá. Cada quadradinha de uma... Página. De uma página. Gente, quase sofri agora. Um atentado. Você viu? Sentiu a tenacidade? É o que eu sofro. Como uma mãe que cuida. Então, vamos para o vídeo. O vídeo de hoje é muito importante. Por quê? Nós viemos aqui para a gente conversar, né? Um pouco. Isabel não sabe o que ela está fazendo aqui. Ela está fazendo aqui e ela está gravando. Porque ela faz parte do canal. Ela tem que estar aqui, né? E o vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre... Nós. Eu e Isabel. Né? Então, eu vou começar a falar agora... O que... Quem falou se inscreve no canal, né? Ah, é? Mas antes de mais nada... Para de comer e se inscreve no canal. Vai. Calma aí. Minha mãe é muito vaga. Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha para todos. E curta. Ninguém está curtindo. Estou achando que vocês estão gostando de hoje. Nossos vídeos não. Mas tudo bem. Continuaremos fazendo. Então, vamos lá. Eu vim aqui perguntar o seguinte hoje. Não, eu vim perguntar. Eu vim falar, gente. Eu vim falar muitas coisas. Então, eu vim falar o que a rotina... De Isabel. A rotina não. As coisas que a Isabel gosta. O que a mamãe deixa ela fazer, sabe? Que eu sou uma mãe muito boa e maravilhosa. Então, eu vou começar por aí. Todos os dias, a Isabel acorda a hora que ela quer. Aí, ó. Viu? Ela fica emocionada. Todo dia, ela acorda a hora que ela quer. Ela come doce. Ó. Está comendo agora. A hora que ela quer. Eu deixo ela comer doce o dia inteiro, se ela quiser. Passa até mal. Não, também é assim, não. Todo dia, você não deixa. Passa até mal a prova do crime aqui, ó. Ó. Não, todo dia você não deixa também. O que é isso na sua mão? Não, todo dia não. O que é isso na sua mão? Todo dia não. É a prova do crime. Eu tenho não comi doce. Gente. E não. Pra ir pra escola. Ah, outra coisa que ela não gosta de fazer. Ela não... Eu não deixo, não ligo. Ela não precisa tomar banho todos os dias. Não. Pra que tomar banho todos os dias? Sou cheirosa. Não, isso não. Não precisa tomar banho todos os dias. Porque se ela está cheirosa, não precisa tomar banho todos os dias. É um momento bom, né? Não, todos os dias eu tenho que tomar banho. Mas, às vezes, eu não tomo. Todo dia. Meio que difícil. Porque todo dia, ontem, hoje eu tomei banho. Hoje não, porque eu ainda vou tomar. Aí, tá vendo? Porque eu ainda vou tomar, gente. Ai, deixa eu falar aqui mais. Ah, outra coisa que a Isabel gosta muito, muito, muito é de comer brócolis. A Isabel ama comer brócolis. Gente, minha mãe tá mentindo. Alface. Gente, criança comer pepino. A Isabel ama comer pepino. Eu insisto dela comer porcaria, mas ela não quer. Ela só come verdura e legumes. Gente, que mentira. Para de falar. Que mentira, mãe. Que mentira. Isabel, não pode desmentir a mamãe. Gente, eu odeio brócolis. Eu odeio verdura. Eu odeio. Olha a Mel que te olhando. Olhando. Olhando como não é ela. Ai, gente. Ela tá um pouco exagerada. Gente, isso daí não é fato. Mas uma coisa é verdade que eu vou te falar. Que eu tenho que ser tudo que eu falo aqui. Eu provo. Vou provar. Ela tá comendo dois. Só. Só prova. Uma coisa também. A gente, toda vez que a gente vai sair, né? Isabel gosta muito de usar batom vermelho. Eu deixo ela usar batom vermelho, gente. Não tem problema nenhum. Ai, ela pode usar quanto ela quiser. Não tem... Mãe! Não, não tem batom vermelho. Por que você tá rindo, gente? Gente, hoje mesmo tem um... Gente, eu odeio verdura. Eu odeio verdura. Ela tá na verdura ainda. Eu odeio. Verdura? Eu odeio. Exagero. E o que você tem falado agora? Eu não gosto de batom vermelho, gente. Eu não gosto. Eu tenho, só que eu passo só no centro da boca. No centro. Eu não passo igual aquelas meninas que passam tudo na boca. Ficam o quê? PÁ! Basta que eles batam vermelhinho bem clarinho. Só pra ficar... Só pra ficar um... Pra não ficar igual o deserto, Sara. Mas quando eu vou pra escola, eu... Todos os dias eu vou sem. Meu Deus. Pra que isso, Isabel? Pra que faço as coisas? Não tem uma mania... Não tem uma mania... Não tem uma mania... A mãe eu amo mesmo. Mas deixar minha mãe é impossível. Todo dia. Todo dia ela quer dormir de madrugada. Não escova o dente pra dormir também. Ela não gosta. Eu não amigo. Eu deixo de boa. Porque eu sou uma mãe muito maravilhosa. Mãe, deixa a gente falar... Mãe... Gente, a minha mãe tá mentindo. É sério. A minha mãe tá mentindo. Eu odeio brócolis. Tá no brócolis aí? Eu odeio brócolis. Eu odeio batom vermelho. Eu odeio... Não escovar o meu dente. Gente, a minha mãe... Ela fala que deixa sem escovar o dente. Ela não deixa. Eu não vou escovar o dente. E eu escovo o meu dente. Isabel? E eu... Isabel? E eu gosto de dormir... A madrugada. Mas ela não me... Mas ela não deixa eu dormir de madrugada. Eu me abrigo a dormir. Porque ela fala que eu não posso dormir de madrugada. Porque amanhã tem aula e eu tenho que acordar cedo. Porque eu tenho dever. Você tá nervosa? Aí, gente. Meu Deus, ela tá falando muita mentira, gente. Por favor, mãe. Você tá nervosa? Não. Comeu o doce inteiro agora. Respira, vai. Eu tô bem calma, ó. De boa aqui. Porque o pessoal sabe que pai e mãe não mentem. Meio duvidoso. O quê? Tá com aparelho na boca? Meio duvidoso. Ah, e outra coisa. Ela ama ir pra escola. Todo dia. Ela fala, mãe, eu tô com saudade da escola. Eu quero ir pra escola. Eu gosto muito de estudar. Eu quero muito dever. Eu vou pedir pra tia passar mais dever. Que a tia passar pouco dever. Eu falo pra ela. Minha filha, não precisa disso. Você vai ficar com a mão doé. Ela falou que ela gosta. Quando a tia diz que a mão vai cair. Ela quer que a tia passe o dever até a mão cair. Esses dias minha irmã falou isso. Não foi? Eu quero fazer dever até a mão... A tia falou assim. Eu vou passar dever pra você até a mão cair. Aconteceu alguma coisa na sala? Que ela foi isso. Ela falou, meu Deus. Eu quero pra mim isso. Eu quero muito. Porque eu gosto muito de fazer dever. Então, ela ama fazer dever. Ela ama. E eu vou até falar com a tia pra mandar mais dever pra ela. Porque... Mãe, não tem mais comentação não. Mãe, não tem mais comentação não. Mas, gente. Aí, tá até emocionada. Olha lá. Olha a cara. É emocionada. É emocionada. Eu tô muito emocionada. Cuide isso que ela tá fazendo de nervoso. Come um docinho. Já tô comendo. É. Então, calma. Então, gente. Pra terminar assim e encerrar o vídeo, eu vou dizer mais uma... Vou contar pra vocês mais uma coisa que a Isabel gosta muito e que eu deixo ela fazer também. Tá? Eu deixo ela fazer comida. Ela cozinha sempre que pode. Sempre que pode ela tá na cozinha mexendo na panela. Porque ela gosta de se queimar. Ela ama quando pinga a coisinha nela. Ela chora, beça. Mas, mãe, deixa. Já falei pra ela. Ela não pode ficar na cozinha fazendo comida porque você vai se queimar. Ela falou que não. Eu quero ficar. Eu vou ficar. Então, deixa. Ela cozinha todo dia. Gente, não escuta, minha mãe. Que tudo que ela tá falando é mentira. Aqui, ó. Ela tá falando que eu não sei queimar. Me queimei aqui. Doeu pra caralho. Porque isso daqui abriu. Depois fechou. Nunca mais eu mexo no fogo. Nunca mais. Agora eu tenho trauma de fogo. É sério, gente. Eu tenho trauma. Não chego nem perto. Aí ela gosta de peidar. Ela ama peidar. Peidar na frente de todo mundo. Ela peida e começa a rir. Ai, gente. É verdade. É porque a minha mãe faz isso. Não tá falando de mim? A gente tá falando de você? E precisa falar de mim pra falar de você? Não, não precisa. Olha, aí ela gosta muito de peidar. Ela peida e aí fala assim. Gente, quem foi que fez isso? Gente, a minha mãe tá falando de mentira. Gente, é sério. Não é mentira. Beijinho, mamãe. Eu tenho que me dar beijo. Cara, você tá falando de mentira? Então, gente. Olha, esse foi o vídeo de hoje. Isabel está um pouco equivocada. Só um pouquinho por causa de você? Porque tu tá falando mentira. Olha, diz que eu tô falando mentira, gente. Você acha, Mel? Eu odeio verdura. Por que você tá molhando, Mel? Ela fala... Vem cá. Que eu tenho que ser obrigada a comer doce. Disseram que eu todos os dias quero doce. Eu amo comer doce. E ela falou que eu odeio comer verdura. Gente, eu... Não, ela falou que eu amo comer verdura. Gente, a pior coisa que tem no mundo é verdura vegetal. Pior coisa também não. Mas é muito ruim. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. De mentira da minha mãe. Que isso, garota? Fiquei me arrumando agora. Sério. Que isso, menina? Fica quieta. Para de falar essas coisas. Mas é verdade, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Gente, tudo que ela tá falando é mentira. Gente, é sério. Gente, eu tô falando mentira, gente. O que ela tá falando é mentira, gente. Eu sabia que é mentira. Eu tô te trolando, sua boba. Ela tá desesperada. Eu tô quase chorando. É trollagem. Eu conversei com o pessoal antes. Falei que eu ia fazer isso com você. Estão cientes de tudo. Ai! Estão cientes de tudo. Como foi? Eita, emocionada? Não, imagina. Ela ficou muito nervosa. Eu percebi. Eu tava vendo que é hora dela chorar. Ah, caiu direitinho, viu? É. Ela não gosta nada disso, gente. Tudo que eu falei é ao contrário. Tá tudo bem agora? Tá. Respira. Tá até sorrindo, ó. Olha o sorriso. É, é, é. Odei verdura. E esse foi o vídeo de hoje. De mentira da minha mãe. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço. Mas eu não gostei, não. Se inscreva no canal, gente. Se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Não, de trollagem não.